Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Mas sabe o que me fez pensar uma parada? Você acha que esse lance da mulher às vezes querer se mostrar de alguma maneira e tudo mais, mostrar mais o corpo e tal... Dar like, né? Não, também, é verdade. Mas você acha que elas acreditam, ou a sociedade, no modo geral, como parte da sociedade acredita, que uma hora isso vai mudar, no sentido assim, você falou que o homem não valoriza quando tem esse acesso fácil. Essas pessoas que acham que tem que sim mostrar e tudo mais, e ser livre, elas acreditam que uma hora vai reverter esse pensamento dos homens, no sentido assim, os homens vão passar a valorizar. É uma teoria muito louca que eu tô criando aqui. Mas talvez o que passa na cabeça dessa pessoa seja esse tipo, não, eu vou ser livre até você aceitar que isso é o verdadeiro valor, que isso é o verdadeiro admirável. Pode ser que elas pensem em isso que eu tô falando. Não, provavelmente pensam, mas a questão é a seguinte, se você deixa muito livre as coisas e o homem tem muito acesso fácil à mulher, você vai acabar, pô... A real é que eu já vi alguns discursos de algumas feministas assim, por que o homem pode andar sem camisa e eu não? É, é, é. Por que eu não posso ser livre e a nudez do homem... Primeiro que nenhum homem anda completamente nu, mas beleza. Mas assim, por que o homem pode expor mais o corpo, a mulher menos, tal? Beleza, você pode... Você tá expondo aí, né? O que que tá acontecendo? O homem tá perdendo o libido. Tem até... Eu já vi falar... Pessoas falando sobre a pornografia... Eu não sou nenhum especialista, então... Eu sou pornografia, eu sou especialista, me fala aí. Eu já vi pessoas falando sobre pornografia. É, o excesso de pornografia tira o libido do homem de ter relações práticas com a mulher. Perfeito. Por quê? Porque ele tem tanto contato com aquilo que deixou de ter valor, deixou de ter o incentivo, deixou de ter o libido. Então, funciona pra tudo. A mulher expor muito o próprio corpo vai fazer com que o homem tenha menos interesse, menos curiosidade. Ele até pode te dar uma atenção imediata ali, te dar um like. Ele vai dar um like. Ele pode até querer, sei lá, alguma coisa rápida com você. Mas te levar a sério e assumir um compromisso? Provavelmente não. Ah, e isso significa que eu não sou livre, que a mulher não pode ser livre? Não. Vocês são livres. E exatamente por vocês serem livres, usem bem essa sua liberdade e imponham limites. Diga, você não vai ver o que eu não quero que você veja. É uma posição de autoridade da mulher. A mulher se vestir bem. É diferente do, por exemplo, o Estado Islâmico. Ali não é assim, filho. Ali não é assim. É diferente do Estado Islâmico lá, que a mulher é obrigada a vestir uma burca. Não. Aqui é o contrário. Você tem a opção. Então, exerça a sua autoridade de limitar aquilo que as pessoas vão ver. Exerça a sua autoridade de impor limites, porque esses limites vão te valorizar. Então, o que eu estou falando aqui é desfavorável para os homens, para os homens que querem apenas se satisfazer. Então, eu não estou jogando para a classe. É verdade, cara. Eu estou jogando a favor de vocês, mulheres. Eu quero que vocês sejam mais valorizadas. Eu estou falando de uma perspectiva masculina, o que vai desvalorizar vocês. Aqui eu encontrei o defensor das... É verdade o que você falou agora. Foi verdade mesmo. Não sou feminista, mas defenso das mulheres. Aí, me segura, me dizia. Não sou feminista. Exato. Aliás, eu acho que elas mais desagregam do que agregam. Eita, está reponendo. Você já fez debate com feministas? A maioria dos debates foram feministas. Elas me odeiam. Mas elas estão assistindo agora, então elas falam. Ainda mais que essa minha cara, eu sou do time, eu odeio o feminismo na cabeça delas, né? Mas se você ficar falando, ninguém vai vir aqui, pô. Mas eu já chamei várias vezes. Eu não me posiciono contra. A questão não é essa. Aqui é livre. Eu queria saber, eu queria de verdade que uma feminista sentasse aqui comigo. Feministas, por favor, mande a mensagem no Papo Mil Grau. Ou no e-mail, tanto faz. Porque assim, eu quero ver só o contraponto. Porque aqui, assim, o que eu mais vejo é a pessoa falando que o feminismo, as coisas que eu escuto. Não é a minha opinião. Eu cheguei nessa conclusão. O que eu mais escuto é o feminismo tem uma responsabilidade gigantesca em ter destruído os relacionamentos. Em estar destruindo os relacionamentos, banalizando os relacionamentos, a família. Isso é o que eu escuto aqui. Isso aqui eu não sei o que falei. Se quem for escutar os podcasts aqui do Papo Mil Grau, vai ver que é o que eu mais escuto aqui. Então se uma feminista vier aqui, super convidada, tá? A me falar por que isso é mentira. Pô, ia ser legal saber um outro ponto. É só isso, tá vendo? Sim, é verdade. Vocês vão saber outro ponto. Vai saber, eu mudo de ideia. Não mudo de ideia, porque eu não tô 100% com nada. Eu já vi. Faz sentido o que falam aqui. Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição. Depois você me agradece, viu? Deixa eu ver nesse kokom. Pode ajudar e perchaisir no curto. Esse processo. Deixa eu ver também. Deixa eu ver. E vem até a hora. A hora é de banana concerning. Deixa eu ver. TrêsMusique.